As vítimas inocentes da violência na Grande Vitória. Em menos de seis horas, uma criança e uma adolescente foram atingidas por balas perdidas. Um crime que desafia as autoridades. Empresária que teria sido vítima de estupro num condomínio de luxo em Vila Velha, fala com o TN. Ela fez um desabafo depois que o suspeito a culpou pelo crime. Continua a paralisação dos rodoviários numa garagem de ônibus em Viana. Os trabalhadores reclamam da redução na jornada de trabalho. Divulgado o retrato falado dos suspeitos de assaltar uma agência dos Correios na Serra. Procurado o suspeito de matar uma idosa a facadas em Viana. A vítima foi assassinada dentro de casa. Caminhão desgovernado vai parar no quintal de uma casa em Guarapari. O veículo não conseguiu subir a ladeira. Governo autoriza a reforma do DPM da Vila Rubim em Vitória. A obra vai custar quase meio milhão de reais. E a nova fiscalização em barragens do Espírito Santo. O governo do estado garante que não há risco de rompimento. Tudo isso no Tribuna Notícias 2ª edição. Olá, boa noite. Síndico de condomínio de luxo é suspeito de estuprar empresária em Vila Velha. A vítima falou com o TN. Ela fez um desabafo de como é ser alvo desse tipo de crime. Durante uma audiência na justiça, o homem teria acusado a vítima de ser a culpada pelo estupro. A empresária de 42 anos relembra os momentos de desespero vividos por ela. Ele me pegou pelo pescoço, me arrastou até o canto do corredor, onde não dava para ter, para ninguém que se estivesse passando, não dava para ver. E ali ele, segurando o meu pescoço, falou uma frase obscena. Beijou minha orelha, lambendo dentro da minha orelha, beijando a minha boca, esfregando a boca dele na minha boca. Quando eu vi que ele perdeu um pouco a força, eu consegui empurrar ele, perguntei se ele estava ficando louco, e entrei para dentro de casa e tranquei minha porta. O abuso sexual aconteceu em um condomínio de luxo no bairro Itapuã, Vila Velha, no ano passado. O acusado tem 61 anos, é casado, tem filhas e era síndico do prédio. Para o marido da vítima, o homem justificou o abuso, disse que teria saído da presença de Deus. Esperei meu marido chegar à noite, ele falou que queria ir lá, eu pedi para que ele não fosse, porque a gente tinha um filho, eu não queria expor meu filho. Meu marido resolveu internar para ele, quando interfonou, a princípio ele disse que não sabia o que estava acontecendo, e meu marido falou assim, então que ele ia bater na porta dele. Quando meu marido falou assim, ele confessou, falou que tinha sido tentado pelo capeta. E meu marido pediu para ele não se aproximasse de mim, até nós tomarmos as devidas providências. O Ministério Público pediu a condenação do acusado em uma audiência de instrução que aconteceu em janeiro. Ainda assim, para surpresa de todos, o homem voltou a agir na última sexta-feira. Ele estava parado, um pouco mais à frente do elevador de serviço de costa, com o celular na mão. E eu já me desesperei, só de ver. A empresária então, mais uma vez, foi à delegacia prestar queixa. No primeiro fato, lá em 2018, ela foi vítima de estupro, porque houve violência. Ele, com violência, chegou a beijar e tocar as partes íntimas dela. No outro fato, foi o fato de ele estar filmando, chamando ela de gostosa, em outros termos. E isso caracterizou a importunação sexual, porque a diferença aí está a violência e a grave ameaça. Ainda segundo o advogado de defesa, durante a audiência de instrução, o homem admitiu os abusos e chegou a culpar a vítima pelo ocorrido. Nós vivemos numa cultura em que o fato da mulher ser vítima, muitas vezes, ela é culpada, é julgada culpada pelo que veste, pelo seu comportamento, por ser educada. O autor, ele confessou os fatos de 2018, posterior a isso, o Ministério Público, em alegações finais, pediu a condenação dele no crime de estupro. É muito difícil você ser mulher hoje, é muito difícil. Se você é educada, você está como se você estivesse se permitindo, as pessoas vão fazer o que querem com você. Se você coloca uma roupa, as pessoas te julgam. Se você está, dá um bom dia ou dá um sorriso, você está se oferecendo. E o que mais me deixa triste é a falta de respeito. Respeito acima de tudo, né? Olha, sobre o caso ocorrido no ano passado, o Ministério Público aceitou a denúncia e pediu a condenação do suspeito por estupro. Já a ocorrência dessa segunda-feira foi registrada na Delegacia da Mulher em Vitória. A delegada que investiga o caso pediu uma medida protetiva para que o suspeito não se aproxime da vítima. E a nossa produção ligou para os telefones do suspeito e da advogada dele, mas não tivemos retorno. A paralisação dos rodoviários em Viana. Pelo menos 19 mil pessoas foram prejudicadas. 180 coletivos não saíram da garagem. A repórter Keila Lopes está ao vivo em Marcílio de Noronha, Viana, e fala como está a situação neste momento. Boa noite, Keila. Olá, Isabela. Boa noite a você, boa noite a todos. Nós estamos ao vivo aqui em frente à garagem da aviação Santa Zita em Marcílio de Noronha, Viana. E a situação por aqui é a mesma desde o início da manhã. Cerca de 50 coletivos permanecem no interior da garagem. Em nota, o GV Bus informou que não irá agendar reunião com o sindicato desde que, enquanto a paralisação ocorrer por aqui, enquanto houver bloqueio. Ao meu lado está o presidente do CID Rodoviário, o senhor José Carlos. Senhor José, boa noite. Como estão as negociações? Boa noite a todos. As negociações, a gente notificamos o GV Bus e a empresa em dezembro, correto? Para que ela se enquadrasse na convenção coletiva e nós temos um GV Bus. E a empresa, ela está, tem uma categoria, ela está colocando para finchar e o salário é menor. É uma jornada reduzida, um salário reduzido, correto? Isso, o trabalhador está trabalhando. E nessa empresa está trabalhando em outra. Ou é isso, ele está trabalhando 10 horas por dia, até mais, entendeu? Justamente por essa jornada reduzida de trabalho e salário reduzido. E essa jornada não está no nosso convenção coletiva. Cerca de 19 mil usuários do transporte público estão sendo prejudicados. Como fica a situação amanhã? Olha, deixa eu te falar. De manhã a diretoria teve reunida a empresa Santa Zita. E conversamos com ele. O sindicato em todo momento tem três meses conversando com o GV Bus. Tentando que as empresas, são cinco empresas, se é adequa à convenção coletiva. Eles não estão fazendo isso. O sindicato em todo momento tem o bom senso. Tivemos uma reunião de manhã, ficamos a tarde toda aguardando a empresa para tomar uma posição. O sindicato com o bom senso para tentar resolver a situação. E até agora estamos aqui, sem uma resposta nenhuma, nem da empresa, nem do GV Bus. E o sindicato em todo momento respeita a população por isso. Nós temos cinco empresas e não está regularizada a convenção coletiva. E nós respeitamos a população. E a sociedade, simplesmente, hoje, viemos na Santa Zita fazer esse movimento, uma manifestação. Chegamos e também foi surpreendido com a insegurança que está acontecendo com o trabalhador. E nisso gerou uma revolta grande do trabalhador. E o trabalhador, 100%, aderiu a essa manifestação. Pois é, Isabela. Por enquanto, vale ressaltar que esta é uma paralisação pontual e não tem prazo determinado para encerrar. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Keila. Vamos aguardar, então, os próximos passos. Já sabemos que amanhã vai ser um dia, novamente, complicado. Crianças são vítimas de bala perdida na Grande Vitória. Foram dois casos registrados em menos de seis horas. Momento de terror, porque a gente não sabia o que fazer. Dava aquele desespero. O relato é de uma mãe que teve a filha atingida por uma bala perdida. A adolescente de 12 anos andava na rua do bairro Romão, em Vitória, na noite desta segunda-feira, quando um tiro a atingiu na região da Bexiga. Na mesma noite, no bairro Santo Antônio, também em Vitória, uma troca de tiros deixou um homem morto e uma criança de apenas três anos ferida. A menina estava na varanda de casa. Duas crianças inocentes, vítimas de bala perdida, aqui na capital, nas últimas 24 horas. Os casos acendem um alerta para a vulnerabilidade do Capixaba, que anda nas ruas todos os dias. O estado não tem dados oficiais do número de pessoas vítimas de bala perdida. Mas os últimos levantamentos mostram que pelo menos 63 pessoas foram vítimas deste tipo de crime aqui no estado, só no ano passado. Para este consultor em segurança pública e ex-comandante da Polícia Militar, a solução para este problema vai muito além de instalar postos de policiamento em bairros considerados perigosos. Reduzir a criminalidade é muito mais do que colocar postos de policiamento nesses bairros, nessas regiões. É preciso presença efetiva do estado, levando oportunidade, levando emprego. Quem sofre os efeitos da criminalidade é a população, que já não se sente mais segura para andar nas ruas da Grande Vitória em determinados horários. A gente anda aqui na cidade com medo, né? Aqui dentro do Espírito Santo, aqui dentro de Vitória, a gente anda com medo. Eu quase não saio de casa, tanto é que a minha moto é 98 e tem 47 mil quilômetros rodados, porque eu não saio de casa e nem de carro. Segundo dados do último Anuário de Segurança Pública do Estado, de 2006 a 2016, foram mais de 14 mil pessoas assassinadas. 78% dos crimes foram cometidos por arma de fogo. As vítimas de bala perdida são vítimas também do uso indiscriminado das armas. Armas de fogo em mãos de pessoas que não têm o domínio, que não sabem utilizá-las, é a receita para o desastre. Então, hoje nós temos armas nas mãos dos criminosos, aleatoriamente, que não sabem usar, não se preocupam em como vão usar, em quem vão atingir. E o resultado é o que nós temos aqui. Quase 80% das vítimas de homicídio do Espírito Santo são vítimas de arma de fogo. É preciso uma ação direta, é preciso investimento no social. A menina de 12 anos passou por uma cirurgia na bexiga e segue se recuperando. As duas crianças atingidas nesta segunda-feira continuam internadas no Hospital Infantil de Vitória. Procurados os criminosos que assaltaram uma agência dos Correios na Serra, o retrato falado dos suspeitos foi divulgado pela Polícia Federal. Os bandidos invadiram o local e renderam funcionários e clientes. Em seguida, fugiram levando o dinheiro da agência e celulares. O assalto aconteceu no final do ano passado. A agência fica nas margens da BR-101, em Carapina. Quem tiver informações sobre os suspeitos deve ligar para o telefone 3041-8032. E procurado o suspeito de matar uma idosa, há facadas em Viana. A morte de Eni Madeira Pavão, de 64 anos, comoveu os vizinhos. Eu não tenho um chão para pensar. Não tenho palavras para falar para vocês. Aí fica muito sentido que a gente conheça a pessoa. Eni foi brutalmente assassinada. Ela foi esfaqueada dentro da própria casa que fica em Areinha, Viana. O corpo dela foi encontrado perto da porta. A suspeita é que ela tenha sido morta no sábado, o último dia que os vizinhos a viram. Foi seu José e mais um amigo que resolveram ir à casa da vítima. Um hábito que Dona Eni tinha e que era observado pelos vizinhos, fez com que eles notassem que alguma coisa errada estava acontecendo aqui. A falta do cadeado no portão que ela nunca deixava de trancar. A amizade dela com eles, a convivência de anos, fez com que esses vizinhos se preocupassem e viessem até aqui à casa dela. Inicialmente, quando encontraram ela caída na sala, acharam que era morte natural. Mas quando a perícia chegou, verificou que Dona Eni tinha sido morta a facadas. Várias facadas. E o mais curioso, eles encontraram também sangue aqui pelas paredes da casa e a faca utilizada no crime tinha sido jogada dentro do tanque, lá na casa. O assassino sequer se preocupou em sair com a arma do crime daqui ou esconder em outro lugar. O celular que estava com Dona Eni e a faca usada no crime foram recolhidos pela perícia e vão ser analisados. A última ligação dela foi às oito horas da noite de sábado. Dona Eni era viúva, tinha duas filhas que não moram com ela. A água prestativa consertava panelas de pressão e era muito querida pelos vizinhos. E até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Agência de Recursos Hídricos do Estado faz nova vistoria em barragens do Espírito Santo. O governo garante que não há risco de rompimento, mas fará adequações após problemas apontados pela Agência Nacional de Águas. Três barragens capixabas apareceram no último relatório da Agência Nacional de Águas. A barragem de Duas Bocas, localizada em Cariacica, e as barragens de Santa Júlia e Alto Santa Júlia, que ficam no município de São Roque do Canaã. Segundo o relatório, melhorias precisam ser feitas. A Agência de Recursos Hídricos fez uma fiscalização nessas barragens. Apesar dos problemas apontados pela Agência Nacional de Águas, as estruturas não correm risco de rompimento. As estruturas estão preservadas, mas há a necessidade de algumas intervenções para reforçar e ampliar a segurança dessas barragens, principalmente no que diz respeito a Duas Bocas, que é um reservatório mais antigo. Tanto para a barragem de Duas Bocas, como para as barragens de São Roque do Canaã, existem dois prazos diferentes. Um de 30 dias para procedimentos mais simples e outro de até 90 dias para início de procedimentos mais complexos. O plantio de gramíneas nas ombreiras para evitar processos erosivos, a limpeza de drenos, a abertura do diálogo e interrupção com a comunidade, o reforço nas estruturas, elas podem acontecer com prazo imediato. Agora, tem ações, como por exemplo o caso de Duas Bocas, que vai precisar dessa construção para reforçar a estrutura do maciço, porque ele é muito antigo, ela tem um prazo um pouco maior. Esse momento todo gerou uma insegurança nas pessoas. Nós vamos fazer reuniões com a comunidade, explicar para a comunidade quais serão as ações que a CESAM vai executar na barragem, todas no intuito de aumentar a segurança. Das últimas barragens licitadas no Espírito Santo, sete foram entregues. Onze estão paralisadas, outras onze ainda serão entregues e uma teve a construção interrompida. Mas os órgãos públicos ressaltam que todas essas barragens são de água e não de rejeitos. Houve um aceleramento na construção de barragens e não houve uma preocupação na política de barragens. O que se fazer, qual o planejamento dessas barragens que foram construídas. A Agência Estadual de Recursos Hídricos garante que vai continuar a fiscalização para garantir a segurança. A ação fiscalizatória, ela iniciou nessas três que apareceram no relatório da ANA. Nós já realizamos várias vistorias desde o início do ano. Nas próximas semanas e nos próximos meses, nós vamos fazer a vistoria nessas outras barragens. O que preocupa de imediato é um risco de rompimento. Então, esse risco de rompimento, até então, ele está descartado. E o DPM da Vila Rubim Vitória vai ser reformado. A autorização para a obra foi assinada pelo governador Renato Casagrande. A unidade vai receber melhorias na estrutura, na parte elétrica do prédio e adaptação para pessoas com dificuldade de locomoção. O edifício fica no local onde funcionava o Banestes. O valor previsto para a reforma é de R$ 445 mil. Assim que começarem as obras, a empresa que venceu o processo de licitação terá 180 dias para finalizar os trabalhos. E a seguir, caminhão vai parar no quintal de uma casa em Guarapari. A gente já volta. Susto em Guarapari. O caminhão carregado de água mineral não conseguiu subir a ladeira. O veículo desceu o morro desgovernado e foi parar no quintal de uma casa. O acidente aconteceu no bairro Santa Margarida. O motorista estava sozinho no veículo. E apesar do baita susto, ele não ficou ferido. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil. Lembrando que todas as reportagens exigidas hoje e o tema na íntegra, você confere no portal de notícias tribunonline.com.br. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri